Imigração, aquele momento tenso, quando a gente chega de uma viagem do exterior, que nós nos encontramos num salão enorme, uma fila grande, aqueles oficiais sisudos, e o perigo de nós não conseguirmos ingressar no país. É realmente um momento tenso. Isso porque, a depender do bom humor do agente de imigração, você pode ser mandado a retornar para o Brasil. E aí todo o seu investimento na viagem você vai perder. E o interessante é que mesmo quando a gente tem um visto para os países que exigem, isso não garante o seu ingresso. Então nesse vídeo, eu procurei mostrar as situações clássicas de pessoas que têm problema com a imigração, e as tirei da minha experiência própria, do que eu já li em jornais, revistas e vi na televisão. E vou procurar algumas dicas para minimizar, ao máximo, a chance das pessoas terem problemas na imigração. Então vamos lá. Primeira regra. Observe o prazo de validade do seu passaporte. Esta validade deve cobrir não apenas o seu período de permanência no país, mas também o prazo de 90 dias após a sua saída. Essa exigência é expressa para aqueles que vão viajar para a União Europeia. Entretanto, mesmo para países que não fazem tal tipo de exigência, eu aconselho a nunca viajar com passaporte perto do fim de validade. Não se esqueça de fazer um seguro-saúde. Os agentes da imigração podem pedir e caso não exista, barrar sua entrada. Não se deseja que a pessoa venha a causar gastos aos serviços públicos de saúde do país. A coisa toda é um tanto quanto aleatória, de forma que não há regras fixas. O importante é não discutir e manter sempre a calma. Eu sofri na pele essa questão de variação de procedimentos. Estávamos na fila de imigração no Uruguai, minha esposa e eu, quando fomos chamados pelo oficial. Nos dirigimos os dois, como sempre fazemos em todas as imigrações, sem nenhum problema. Para minha surpresa, a oficial de maneira grosseira e parecendo que tínhamos infringido inúmeras regras, disse que só atendia um por vez. Ela completou o festival de grosseria, dizendo que se tivéssemos alguma dúvida, deveríamos ter perguntado. Ora, pelo amor de Deus, como ter dúvida? É comum na imigração as famílias irem juntos para o mesmo guichê. Tive que engolir a grosseira em seco e acatar a ordem. Mas é isso aí, a gente tem que passar por essas coisas, esses pequenos contratempos e engolir em seco mesmo. Mas, só lembro o seguinte, que a minha primeira vontade foi dar a meia volta e voltar para o Brasil. 4. Cuidado com a linguagem corporal Pessoas aparentendo nervosismo e que ficam andando de um lado para o outro, mexendo as mãos enquanto esperam na fila, certamente chamarão a atenção dos agentes de imigração e poderão vir a ser convidados para acompanhá-los a uma sala reservada para uma abordagem mais minuciosa. Assim sendo, evite ficar inquieto, mexer muitas mãos e falar de maneira atabalhoada. Caso esse primeiro oficial que o atende desconfie de você, você será encaminhado a uma sala reservada. Nesta sala, você terá a sua bagagem totalmente revistada. Também é possível que eles peçam o seu celular para checar as mensagens. Por outro lado, se desconfiarem que você está com drogas, é possível haver um escaneamento corporal. Outra questão, outro ponto, é que você será submetido a um interrogatório muito mais minucioso do que o primeiro. Muitos questionamentos podem ser feitos. O importante é que você seja sincero nas suas respostas, pois elas serão checadas. 5. Cuidado com fotografias e filmagens. Existem países que, em virtude da segurança interna, vedam que determinados locais do aeroporto sejam fotografados. Por isso, na dúvida, pergunte. Eu mesmo já fui repreendido por um policial por ter fotografado o balcão de embarque da American Airlines. 6. Evite brincadeiras. O agente de imigração não é seu amigo, nem muito menos aquele vizinho com quem você tira onda. São servidores, em regra, com semblante sisudo, e que têm o dever de proteger o seu país do ingresso não só de imigrantes ilegais, mas também de traficantes e terroristas. E, olhe, eles levam muito a sério o serviço. Assim sendo, quando perguntado sobre algum conteúdo que carrega, não responda brincando, dizendo, por exemplo, é uma bomba, são drogas. Agindo assim, além de você ter o acesso negado, você poderá ser preso e processado. 7. Cuidado com os alimentos. Uma regra básica para alimentos. Não transporte alimentos. Esta é a regra básica que deve ser observada. Não transporte alimentos. Porque nem sempre é muito claro o que pode entrar e o que pode não entrar no país. Mas se mesmo assim você quer porque quer levar aquela cocadinha para sua avó que mora na França, então tudo bem, leve, mas não se esqueça de declarar ao chegar. Existem cachorros que ficam farejando a bagagem. E se por acaso encontrar um alimento que não esteja declarada, a multa será de algumas centenas de euros. Existe um caso nessa questão do sanduíche interessante. Um rapaz fazia viagem, uma viagem internacional, e tinha uma conexão. Nessa conexão, que demorava em torno de uma hora, ele resolveu comprar um sanduíche já na sala de embarque. Então ele comprou o sanduíche e começou a comer, mas antes de acabar de comer o sanduíche, foi chamado. Houve a chamada do seu vôo. Ele de maneira atabalhada e desatenta, pegou o sanduíche e colocou na bolsa. E viajou. Quando chegou no país, ele não preencheu nada declarando que trazia comida. E quando foi perguntado pelo agente da imigração, também o agente da imigração e o agente sanitário. E ele disse também que não tinha nenhum alimento. Só que o cachorrinho farejou. Farejou na bolsa, que tem um cachorro que sai farejando. E pediram para ele abrir. Quando ele abriu, ele nem se lembrava mais. Ele viu metade do sanduíche lá. Aí ele até riu assim, mas a oficial disse que teria que multá-lo por isso. E foi uma multa de algumas centenas de dólares. Então, por isso é que eu digo, evite levar alimentos. Não vale a pena. 9. Cuidados com o dinheiro O interessante é a questão do dinheiro. Você pode levar muito ou levar pouco. Em ambas essas situações, você pode ter problema. Se você levar pouco dinheiro, o agente da imigração pode achar que você não tem condições de se manter no país. Se você levar muito dinheiro, é necessário que você faça a declaração. Para cada país, há um valor. Para os Estados Unidos, por exemplo, são 10 mil dólares. Ou seja, acima de 10 mil dólares, você tem que declarar a importância. 11. Viaje com reserva de hotel Quando você for viajar, é interessante que você leve consigo a reserva do seu hotel, assim como o telefone dele para algum contato caso necessário. Se você for por acaso para a casa de alguém, é importantíssimo que você leve o número do celular dessa pessoa. É possível que a imigração procure entrar em contato com ela. E agora a última dica 12. Viaje com a passagem de volta comprada Tenha com você o comprovante da compra da passagem. 12. Viaje com a passagem de volta com a passagem de volta.